salve boa tarde atrasado aí eu ia entrar antes mas acabei atrasando que eu tava operando aqui tentando escapar da piroca mas não escapei hoje sentei no aipim deixa eu ver quanto é que deu o arrombo aqui mas tava mais feia a piroca tava tava uma jeba bem transgênica virou só uma jebinha muito bem o dia vara muito bem 34 no after aí 2 bi de volume BTW 5,5 de alta excelente BTW o que que saiu hoje muita mão de alface cara na verdade seguinte eu achei até que a vara ia fechar melhor hoje achei que a vara ia fechar nos 22 aí é que cara é que os azarados começaram a dizer que vai cair o papel né quando o azarado começa a dizer que vai cair os papéis aí você já vem que a piroca vai vir né piroca vem com força assim não tem acho muito difícil essa 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 vara aí cara não bater 30 pau é muito barato esse papel mudou de patamar cara 2 bi 3 bi por dia meu não começa a fazer não começa a botar comentário chato aí repetitivo que eu bloqueio tá na hora do print aqui bloqueio e bloqueio depois depois não adianta mandar direct choramingando que eu bloqueio entendeu vai encher o saco de outro cara vai ter uma live agora com o Thiago Alonso CEO da JHSF muito bom seguraram os bancos hoje para variar disseram que agora desculpa do dia reforma tributária que vai afetar o resultado em 3% tudo balela tudo conversa fiada para segurar o índice o índice fechou 0 a 0 104 e 300 lá fora subiu 0 62 o Dow Jones excelente mais um recorde lá fora fechou 7 e meia o S&P S&P bem próximo aí da máxima histórica né 13 e meio por cento da máxima histórica dólar socaram ou é que fechou o EWZ se rompeu os 33 e meio e rompeu 33 e meio EWZ maior fechamento desde junho deixa eu ver maior fechamento desde 10 de março excelente esperando o Thiago entrar vamos falar aí bater um papo de meia hora sobre a JHSF empresa da qual eu tenho uma posição relevante essa história de 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 ai a China China com os Estados Unidos treta isso é tudo balela tudo conversa do conversa do conversa fiada conversa para boi dormir tá deixa eu ver se o Thiago tá um aí por favor vocês podem me fazer um querido favor de mandar a flechinha aí para todo mundo para a lista de contatos eu queria agradecer por favor se saiu a vacina se sair a vacina a bolsa bate 120 mil pontos ah o Thiago tá aqui já tava achando que ele não ia salve professor eu achei que tu tá eu achei que tu não tinha entrado ainda ia revisar no lápis aqui tudo bem eu tava tentando entrar aqui mas tava dizendo que a mensagem não tava não tava entrando prazer falar contigo é audiência 5 mil pessoas ao vivo aí já eu tô sem fone aqui hoje eu esqueci o fone em casa é na verdade eu tô eu chamei o Thiago para fazer uma live ontem depois que a gente a empresa sofreu um achaque aí um ataque da Polícia Federal e outras empresas da Qualicorp sobre e na verdade ontem eu não tinha visto ainda direto direito o vamos falar de pautas pautas construtivas mas vamos começar com a pauta da Polícia Federal que eu já fui processado criminalmente um processo absurdo calunhoso sem pé nem cabeça então até hoje eu sofro com essa porra desse processo e aí quando eu falava lá atrás até Thiago dos excessos da Lava Jato quando tem um procurador que o cara quer o cara enxerga pelo novo ou qualquer coisa é crime a gente a gente sofre na mão aí algumas vezes muitas pessoas sofrem injustiças por erros da justiça a justiça erra também como muita gente erra né por aí então eu assisti ontem o Jornal Nacional eu assisto usualmente né para ver a narrativa dos caras contra o governo e eu assisti esse incidente lamentável que se refere a campanha do José Serra de 2014 referente não contabilizadas na campanha doações de vários empresários vários empresários acho que são 12 empresários se não me engano no total do montante de 5 milhões de reais e aí a JHSF sofreu uma busca e apreensão aí referente a um contrato de eu acho que não sei se tu pode falar sobre isso mas de ingressos de doação de ingressos de Fórmula 1 algo assim que poderia ter sido oficiado a esse parecimento não precisava ter tido uma busca e apreensão em uma empresa de capital aberto que tem milhares de acionistas né e que foi extremamente lamentável o ocorrido e absurdo patético eu até não posso fazer esse tipo de afirmação aqui porque o pessoal fica com ranço o Ministério Público o Ministério Federal está todo mundo no 300 Club mas assim essa operação foi sem perna em cabeça nenhuma lamentável e principalmente e assim eu faço um apelo ao Ministério Público aos juízes a todo mundo que está envolvido em qualquer tipo de seara âmbito de fazer operações contra empresas de capital aberto tudo que está de coisa errada tem que ser apurado obviamente mas a gente tem um impacto muito grande quando a gente tem uma operação contra uma empresa de capital aberto que tem milhares de acionistas e às vezes a pessoa fica na dúvida né pô o que será que aconteceu então queria agradecer aí a tua presença que eu queria esclarecer isso para depois falar sobre a empresa mas eu já queria dar o meu take também sobre isso sobre isso porque às vezes as pessoas fazem um julgamento errado tipo assim teve a gente teve na Lava Jato pessoas que não tinham feito absolutamente nada tiveram as suas vidas completamente destruídas por conta de operações totalmente sem perna em cabeça né eu já sofri também isso no passado por isso que hoje eu sou uma pessoa muito cética com relação a tudo que acontece nesse tipo de seara então obrigado Thiago pela tua presença aqui obrigado por ter atendido o nosso pedido eu sou acionista da JHSF me senti prejudicado por essa operação totalmente sem perna em cabeça é mas que bom que as coisas nos próximos dias devem ser esclarecidas e a gente e tudo deve voltar ao normal obrigado pela por ter atendido o meu pedido aí não é um prazer para mim estar com vocês até para fazer a contextualização é a gente teve uma situação muito mais tranquila do que a que foi noticiada é como acontece em situações como essa é é feito um diligenciamento até a empresa é o meu telefone tocou ontem às 6 horas da manhã avisando que tinha uma uma diligência da Polícia Federal lá é para fazer uma operação eu foi o tempo de eu colocar uma roupa e correr até o escritório eu moro relativamente perto e aí quando cheguei lá lá fiz questão de eu mesmo receber o delegado foi muito educado comigo os próprios investigadores que o acompanhavam o pessoal até da 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 delegado que fez a operação está nos assistindo aqui ele foi ele foi foi extremamente gentil a gente deu atendimento lá eles eram muito cedo na parte da manhã e e o fato é que eles estão é por uma determinação da justiça eleitoral estão buscando informações sobre um contrato que a JHSF tem com uma empresa chamada LRC eventos e promoções essa empresa é a empresa que no ano de 2014 que é o ano que está sendo investigado aí o assunto ela era a organizadora do grande prêmio Brasil de Fórmula 1 não não nós tivemos esse ano a JHSF faz vários eventos para clientes e esse ano ela optou por fazer esse evento junto da Fórmula 1 então é esse contrato a gente tem devidamente contabilizado os três pagamentos que foram feitos que foram três parcelas mensais para compra dos ingressos e agora o que a gente está fazendo é atendendo essa solicitação que veio da Justiça Eleitoral a qual a Polícia Federal foi até o nosso escritório para cumprir esse mandado de busca e agora o nosso time jurídico está dando andamento ao assunto mas assim foi uma o contexto em si foi um contexto muito cordial muito tranquilo acho que dos dois lados e a gente vai atender eles a gente não tem nesse momento nenhuma preocupação com relação a relação que nós tivemos no passado com a empresa vocês patrocinaram ingressos para Fórmula 1 isso? para clientes exatamente e vocês adquiriram esses ingressos dessa empresa isso? que é a promotora do grande prêmio Brasil então parte do que ela fazia dentro da sua atividade de promoção era vender lá pacotes de ingresso com acesso a áreas específicas do autódromo e essa foi a transação que nós fizemos essa é uma transação que tem 6 anos um período que eu ainda não tinha me juntado a empresa então assim o que a gente conseguiu apurar de dados é isso que eu estou comentando aqui com você com o pessoal todo que está nos assistindo e é óbvio que a gente vai dar o tratamento correto a essa situação e prestar o esclarecimento que tiver que ser prestado mas os primeiros indícios são bastante alinhados com relação a ocorrência mesmo dessa transação é que depois da Lava Jato qualquer coisa que bateu Polícia Federal parece que o cara matou uma criancinha qualquer coisa que fala em Polícia Federal o cara vai lá eu vim aqui pegar um contrato de doação de ingressos para a Fórmula 1 meu Deus né então acaba afetando virou um super espetáculo isso aí depois da depois da Lava Jato é bom esclarecido o ponto da Polícia Federal dos ingressos para a Fórmula 1 que é um negócio absurdo vamos a pauta construtiva e para a pauta construtiva por favor disparem a flechinha para todos os amigos assistirem a live é que eu fiquei extremamente irritado com essa com essa com esse evento aí da Polícia Federal porque era totalmente desnecessário né então eu queria primeiramente falar sobre Vila XP Vila XP foi lançado e eu queria saber qual o impacto da Vila XP quanto tempo a Vila XP para começar a construir a Vila XP o projeto parece que já está pronto né qual é o VGV da Vila XP o que ela vai abranger são quantas casas quantos prédios quantos me fala desse projeto Vila XP aí que parece que é um marco aí para a JHSF para a história da JHSF a Vila XP ela vai ocupar uma área dentro de uma área maior que a JHSF tem então a área estimada são 500 mil metros existe da nossa parte com a XP uma flexibilidade com relação ao tamanho total de terreno que vai ser ocupado pela pela Vila XP a XP está conduzindo um processo de escolha do escritório de arquitetura que vai definir as questões arquitetônicas para eles e uma vez que isso seja feito então vai ser iniciado um processo de construção que não vai ser conduzido pela JHSF a gente tem uma relação de apoiar também a XP com relação a condução do processo do desenvolvimento da Vila XP então na área que é o entorno de onde fica a Vila XP a JHSF tem mais quase 3 milhões de metros quadrados desses 3 milhões 1 milhão e 700 mais ou menos é uma reserva verde onde a gente vai desenvolver para esse projeto que inclui a Vila XP um grande parque e vizinho aonde fica a Vila XP nós vamos fazer uma cidade sustentável e tecnológica a nossa estimativa é que isso deve ter daí da JHSF esse projeto esse projeto é da JHSF então assim a Vila XP ela seria vizinha a esse a esse projeto e esse projeto ele tem um VGV estimado de 10 bilhões de reais 10 bilhões 10 bilhões o efeito o efeito o efeito da Vila XP sobre o Catarina Resort e o Catarina Copyright Center o que tu acha que vai ter de impacto sobre o aeroporto também né ali para quem conhece é um polo onde nós começamos com o desenvolvimento do Catarina Fashion Outlet que se tornou o Outlet de referência aqui no Brasil o Outlet Fashion maior e melhor do Brasil esse Outlet o Outlet ele tem um desempenho realmente muito robusto né então nós já estávamos em fase de expansão desse Outlet e vizinho a essa expansão a gente vai construir o que é chamado de Catarina Resort que ele é um híbrido de apartamentos residenciais com apartamentos apartamentos de hotel então esses apartamentos de hotel eles vão atender tanto ao Catarina Fashion Outlet o fluxo do aeroporto do São Paulo Catarina Aeroporto Executivo e o próprio a própria demanda que a gente deve ter da Vila XP e também do Catarina Town que é como hoje a gente está chamando essa área de 10 bi de VGV que é essa cidade tecnológica e sustentável que a gente vai construir nesse terreno vizinho e contigo vamos assim dizer a Vila XP Fazenda Boa Vista é o mais bem sucedido condomínio do Brasil eu poderia dizer assim e o Albuquerque o Albuquerque ele tinha uma casa lá ele trocou por outra casa cinco vezes maior porque é um cara muito rico agora ganhou dinheiro na bolsa e ele foi lá visitar e aí o corretor falou pra ele sei lá três meses dois meses atrás cara isso aqui está vendendo absurdamente a gente tem empresário que vem aqui compra cinco terrenos uma tacada só uma vez aí avisa o amigo o amigo vem aqui comprar cinco também então está dando um sold out maluco e aí foi lançado uma nova fase né qual é o VGV que vocês estão estimando para para esse ano para o próximo ano na Fazenda Boa Vista na extensão da Fazenda Boa Vista quando é que acaba quando é que dá um sold out empreendimento porque é o mais bem sucedido condomínio do Brasil né quem é quem tem dinheiro em São Paulo e não está na Fazenda Boa Vista é um peixe fora d'água quanto tem de VGV ainda a Fazenda Boa Vista quanto tem para vender ainda desse condomínio e dessa nova etapa até ano que vem quando que acaba porque com esse boom imobiliário que a gente está vendo aí nos últimos 60 dias e vai aumentar mais quanto mais tempo a taxa de juros fica abaixo Santander já está trabalhando R$ 6,99 né o financiamento imobiliário existe a possibilidade o Guedes quer que a taxa seja R$ 4,99 se chegar a R$ 4,99 bom aí vai vender assim absurdo né muito mais do que está vendendo agora qual é o VGV que vocês estão estimando para essa área e quando dá um sold out dá para estender isso ainda mais a gente tem a gente tem talvez três respostas aqui dentro da tua pergunta tá a primeira é que a Fazenda Boa Vista tem mais uns 700 milhões mais ou menos de VGV e que se a gente mantiver o ritmo do segundo trimestre no início do ano que vem o estoque como um todo acaba da Fazenda Boa Vista nós lançamos no finalzinho do ano passado o Boa Vista Village quem acompanha aí a gente por mídia social até hoje eu fiz eu fiz um post que tem um vídeo que explica bem o que que é esse projeto mas ele é uma é uma continuidade do desenvolvimento dessa área da Boa Vista para a gente que tem mais quatro bi e meio de VGV e esses quatro bi e meio devem acontecer em termos de realização num prazo aí de de sete para dez anos 700 milhões tá acabado já já tá pronto os 700 milhões de VGV isso aí é estoque isso é estoque exatamente é estoque e o Village não tá pronto ainda né não o Village a gente vai começar a obra logo agora assim a gente teve aí uma uma cautela com relação a obra do Village nesse período da da pandemia mas a gente seguiu com a parte de comercialização então ele teve uma boa comercialização no quarto trimestre primeiro e segundo desse ano e agora a gente faz o lançamento oficial do Village isso deve ser no nas próximas semanas aí e já é vai 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 tocar a obra para frente e bom a JHSF ela trabalha com algumas frentes primeira incorporação o teu VGV total projetado para os próximos 5 7 anos está montando em quanto de VGV a gente está com um Land Bank mais o que está lançado somado e convertidos para VGV de 26 bilhões de reais 26 bilhões para que prazo a gente está projetando em 3 anos está realizando anualmente de 1,8 a 2 bi de VGV então a gente tem aí uma vamos dizer um Land Bank que nesse ritmo ele duraria perto de 13 anos para ser realizado agora o que vale a pena a gente chamar atenção é que o tipo de empreendimento que a JHSF faz ele acaba resultando numa margem caixa e numa margem operacional que é a mais alta que tem aí no setor dentre as companhias de capital aberto a gente faz por volta de 50% de margem caixa nesses empreendimentos então o nosso objetivo nos próximos anos é buscar esses 13 bilhões de caixa que estão incluídos nesse VGV de 26 bilhões e esse VGV inclusive ele está distribuído em 3 áreas a gente tem a área da Boa Vista tem a área do Parque Catarina e tem depois uma área que está aqui em São Paulo que ela é uma é uma somatória de todo o entorno do Parque Cidade Jardim que é que são aqueles prédios que ficam em cima do shopping Cidade Jardim e mais alguns terrenos adjacentes que nós temos ele já comprado e pagos há algum tempo inclusive tem os CEPATS e aí ele se soma um projeto que a gente fez a compra do terreno há uns 15 dias atrás que fica bem em frente ali a Ponta Estaiada aqui em São Paulo excelente negócio excelente dinheiro na mão é vendaval eu falei do Thiago tempos atrás cada vez que a ação subir 5 reais tem que fazer um aumento de capital porque a empresa com dinheiro na mão faz ótimos negócios né então tem sido tem dado certo fez um aumento de capital agora eu achei pequeno mas como não tinha muita dívida então tem uns caras chatas que dão uma opinião furada aí sobre como chama estrutura de capital né tudo conversa fiada e a bolsa aí bom então VGV eu queria falar sobre os hotéis são quantos hotéis eu recorrentemente pergunto porque não tem um hotel fazenda em Gramado Gramado tem Gramado é o grande polo turístico do Brasil né é para quem para quem não conhece Gramado é realmente impressionante é a Europa no Brasil tem 550 hotéis entre hotéis e pousadas mas falta um grande ícone hoteleiro porque não temos um fazana fazanos que eu não te vejo em Gramado primeiro Camboriú terra da festa é tem só o campanário que já está meio ultrapassado precisa de um fazano em Camboriú não tem um hotel fazano em Camboriú tem vários lugares que precisam de um hotel fazano e não tem o que que falta para expandir o braço hoteleiro do grupo fazano é um grupo todo mundo quer ficar no fazano no Rio de Janeiro no fazano em São Paulo porque diabos não é Camboriú porque diabos não é gramado porque diabos vocês não expandem a rede hoteleira mais rapidamente não tem braço não tem dinheiro o que que está faltando Ferri não é nem falta de braço nem falta de dinheiro primeiro que o nosso modelo de desenvolvimento de hotel ele é operar sempre a propriedade que é vamos dizer de um investidor hoteleiro né então o nosso modelo de negócio é o modelo Asset Light é braço também não falta agora o que nos sobra é muito foco a gente está trabalhando na JHSF como um todo muito focado no cliente de alta renda então o próprio crescimento da dos hotéis fazano ele segue essa lógica então começou com o hotel em São Paulo depois foi para o hotel do Rio de Janeiro teve o hotel da Fazenda Boa Vista tem um hotel em Angra tem um hotel em Salvador tem um hotel agora que vai inaugurar em Trancoso Punta de Leste obrigado por ter lembrado tem hotel de Belo Horizonte então a gente vai acompanhando com essa expansão geográfica do hotel muito da onde a onde está a base de clientes da empresa e para onde ela viaja então nesse momento nós optamos por fazer uma movimentação para Nova York como como passo de expansão da rede e a gente deve seguir para mais seis cidades Miami Los Angeles Londres Paris Milão e Lisboa então o nosso o nosso o nosso projeto ele está desenhado nessa direção não quer dizer que a gente não vai olhar outras cidades no Brasil mas a gente acha que tem mais crescimento para fazer fora do Brasil do que dentro do Brasil hotéis imobiliário me fala sobre o e-commerce que agora o grupo Fasan no JHSF tem um e-commerce né um e-commerce que no primeiro semestre aí deu uma venda bem relevante para quem não sabe o grupo JHSF também tem um e-commerce JHSF também é técnico é me fala do e-commerce o que que vocês comercializam no e-commerce e quanto dá para expandir esse e-commerce porque é eu vejo que é o os investidores os entusiastas do grupo JHSF faz anos eles são apaixonados pela marca um trabalho assim eu sou apaixonado pela marca um trabalho assim é como eu vou dizer fora de série me fala sobre o e-commerce e quanto dá para expandir esse e-commerce e se tem alguma outra área que dê para entrar que vocês não entraram ainda é ferre assim primeiro é isso que você falou da da paixão a gente é um time de três mil pessoas que são apaixonadas pelo que fazem né costumo escrever que é um time que acorda cedo que dorme tarde para levar qualidade e excelência para os clientes especiais que a JHSF tem então falando assim do e-commerce a gente fez no primeiro semestre desse ano quase 100 milhões de vendas que passaram por dentro desse e-commerce não é nosso objetivo ser o maior e-commerce do Brasil mas é ser o e-commerce da alta renda aqui no Brasil aonde a gente quer levar esse e-commerce de 100 por ano por semestre já dá 200 por ano a gente quer multiplicar isso por 6 nos próximos 3 anos então a gente quer chegar a um bi-200 nos próximos 3 anos e para isso a gente conta com uma combinação de negócios que a JHSF tem que é a hotelaria que é a parte imobiliária que é a parte do retail né pouca gente sabe mas a gente opera 60 marcas premium internacionais em caráter exclusivo aqui dentro do Brasil então fala quais são as marcas eu vou esquecer certamente de 59 mas tem Brunello Coutinelli tem Cloé tem Balmain tem Valentino é uma marca que a gente também tem uma participação aqui no Brasil foi a JHSF que trouxe a Hermesco para o Brasil em 2008 então a empresa tem uma lógica de como lidar com esse negócio do e-commerce juntando uma plataforma física com uma plataforma digital relevante da companhia tu sabia? eu não sabia você tem que mandar lá então o aviso não tem 5% mas deixa eu ver que eu te digo quanto eu tenho peraí eu tenho uma participação bem relevante cara deixa eu ver aqui deixa eu ver quanto é que eu tenho da companhia eu acho que é 0,10 0,15 0,10 0,10% muito bem mas posso chegar posso chegar a pergunta é você é um acionista feliz? sou um acionista feliz não gostei dos últimos dias aí que deu esse barulho mas está tudo em casa faz parte faz parte do game é assim Ferri só para fechar aí então a gente de fato está com um plano que ele vem em execução dessa plataforma digital a gente começou em 2016 esse trabalho agora durante a pandemia a gente colocou mais energia nesse projeto você vê que até o crescimento veio de uma forma muito rápida a gente aprendeu muita coisa nesse período inclusive fazendo delivery para o Fasano a gente aprendeu que entregar gastronomia é diferente do que entregar pizza ou hambúrguer e o que a gente agora fez foi juntar esse aprendizado dentro de um aplicativo que se chama CJ Food que a gente vai agora escalar ele para cidades onde tem operação do Fasano e vai integrar restaurantes de gastronomia dessas cidades então a gente com isso também quer levar o padrão de serviço de entrega de alimentação de gastronomia para os nossos clientes não só aqui no eixo de São Paulo mas expandindo isso para Rio de Janeiro Belo Horizonte Salvador que são as cidades que a gente tem aí operação com o Fasano não é algo muito complexo isso? aparentemente é mas o que a gente aprendeu é que precisa ter um sistema de captação dos pedidos que aqui eu vou colocar como proxy o que o iFood faz e um sistema de delivery e tem segredo tanto na captação quanto na embalagem quanto no delivery como a gente aprendeu isso e está com um índice de satisfação bastante elevado com relação ao que a gente está entregando o Fasano nós começamos um teste piloto que está acontecendo dentro da Fazenda Boa Vista aprendemos muito mais coisa durante esse teste piloto e agora a ideia é iniciar isso começando por São Paulo e depois para outras capitais Qual é o... onde é que tu acha que o grupo Fasano o grupo JHSF vai deixar mais resultado operacional esse ano? de todo o grupo na parte imobiliária obviamente acredito eu com o sucesso da Fazenda Boa Vista tu acha que esse ano tu zera esse estoque da Fazenda Boa Vista tu transforma esse estoque de 700 milhões em caixa até janeiro, fevereiro? ou tu acha que demora mais transformar em caixa? transformar em caixa não transformar em caixa não até porque a gente a gente faz um modelo de venda que normalmente a gente vende e até financia o nosso próprio nosso próprio cliente né? mas a depender do ritmo que a gente vai ver no segundo e no terceiro perdão no terceiro E no quarto trimestre O que a gente tem de VGV Ainda vai escapar um pouco Para realizar durante O ano que vem Quando é que é o lançamento Do Village Que vocês vão começar a comercializar Porque eu acho que vai ter um boom Esse pré-lançamento usualmente Tem uma venda assim Estratosférica, não só na JHSF Mas tem sido assim Na Iven, tem sido assim Na Cirela, tem sido assim Em outras construtoras Quando é o pré-lançamento Do Village, que eu acho que vai ter Uma explosão de vendas O pré-lançamento, na realidade Ele rolou ao longo Do primeiro semestre desse ano E de fato a gente teve Uma receptividade muito boa Do conceito do empreendimento Que na realidade ele é um conceito Praticamente igual ao conceito Da Fazenda Boa Vista Por isso que a gente diz que ele é Uma expansão da Boa Vista Então a gente agora A partir do segundo semestre do ano Vai ter o stand montado A gente vai ter condição Até de melhorar o atendimento comercial Que foi dado para os clientes Nessa primeira etapa Do processo de pré-vendas E o que a gente viu É que a aceitação está muito boa Do produto É, pelas informações Que eu tenho Principalmente da Fazenda Boa Vista E é um feedback Assim Espetacular O que que tu Para a gente fechar aí Já passamos 30 minutos aí O que que tu passa de recado Para os acionistas Eu sou um cara que acho que Eu comprei JHSF Porque eu acho que pode Pode dobrar de preço aí Até Até o ano que vem, né O que que tu passa de recado final Tu acha que Tu acha que a JHSF Ela sofre Com o efeito da via varejo Onde tem 350 mil acionistas Comprando No e-commerce Todos os dias Eu acho que a JHSF Vai ter esse efeito Os acionistas Só vão ficar nos hotéis fazendo Só vão comprar Frequentar os shoppings De vocês Ah, falando nisso Sobre os shoppings Como é que está A retomada dos hotéis E dos shoppings No meio dessa pandemia Que eu não perguntei Para a gente fechar aí Tá Eu respondo as três aí Que você fez Os hotéis Na medida que a gente tem Reaberto cada um deles A gente tem tido Boas taxas de ocupação Por exemplo O hotel da Fazenda Boa Vista Ele está 100% tomado Até outubro Acredite ou não A gente está acima do budget Para o ano Apesar da Covid O hotel do Rio de Janeiro Nós recém Abrimos para fazer reservas E ele também lotou Muito rápido Na sequência Vem São Paulo Angra dos Reis Como hotéis Que a gente vai abrir Então a gente está vendo Uma retomada Bastante segura E com bastante Vamos dizer Fluxo de pessoas Nos shoppings Acho que você até comentou A questão do Catarina Que tem feito fila Na Castelo Branco E no shopping Cidade Jardim Quem tem frequentado Shopping à noite Sabe que está difícil Conseguir mesa Nos restaurantes A gente tem uma área Grande Que ela é Ao céu aberto Que permite Então As pessoas Como é que eu vou te dizer Vivenciarem A experiência do shopping De uma maneira Diferente Então assim A gente está bem tranquilo Com relação A retomada Dos negócios Tanto de hotelaria Quanto do shopping Talvez como mensagem Final aqui Eu acho que sim A gente tem Uma série De investidores Que também são Clientes Da companhia Então Essa simbiose Ela é Bastante recorrente Para a gente E a mensagem Que a gente tem passado É o seguinte Como time A gente está trabalhando Para nos próximos Três anos e meio Praticamente triplicar A geração operacional De caixa Com uma estratégia De neutralidade De investimento De capital E com uma neutralidade De fluxo financeiro Então o que a gente Quer fazer com isso? Aumentar A quantidade De dinheiro Que tem disponível Para distribuir Dividendos Para os nossos acionistas Então o nosso plano Está todinho Direcionado Nessa direção O time sabe O que precisa fazer Para cuidar Do crescimento Do fluxo de caixa operacional De cuidar Do fluxo de capex E também cuidar Do fluxo financeiro Então são essas Três grandes linhas Que a gente Está cuidando E essa oferta Que a gente fez De ações Que terminou Na semana passada Ela traz um equilíbrio Para a gente De dívida líquida Que é o que permite A gente equacionar Agora essas três linhas De fluxo de caixa Então a mensagem É que a gente Está trabalhando Para entregar isso Para os nossos acionistas Queria agradecer demais Ao Thiago Para os esclarecimentos E queria dizer Que JHSF é 20 Obrigado a todos Pela audiência Acho que Realmente Eu não entendo Como esse papel Bateu 3 reais No auge da crise Realmente impressionante A oportunidade Que deu De entrada Eu demorei Para comprar Comprei Vendi e voltei Agora estamos dentro De novo Obrigado Thiago Parabéns Que belo trabalho Faz esse time No comando Dessa empresa É um exemplo Para todo o Brasil E é um exemplo Também de comunicação Com o mercado Eu tenho aqui No meu WhatsApp Nesse momento Quatro empresas Não são pequenas Que querem fazer Uma aproximação maior Com o mercado de capitais E eu vi ontem Também o tweet Que te soltou Falando que Às vezes A empresa Também Como é novo Para as empresas Também Essa comunicação Com o mercado Às vezes A empresa Comete algum erro Como saiu Esse erro Da Via varejo Porque A empresa Quer fazer o melhor E às vezes Acaba errando Alguma coisa Faz parte Também Toda a minha Solidariedade Toda a minha Solidariedade Os profissionais De RI Que estão Querendo trabalhar Na fronteira O que a gente Está fazendo É uma ação De fronteira E erros Vão acontecer A gente tem que saber Entender quais são As situações Onde isso Faz parte Desse processo Óbvio que existe Uma regra Um regramento Que precisa ser seguido Mas É também Tentando que a gente Cresce Às vezes Para crescer Precisa errar Recado a todos Esse final Obrigado Tiago Um grande abraço Para todo mundo Obrigado pela audiência Trata Gai CFA20 Um abraço Obrigado Ferri Tchau Tchau